Galera, o produto que eu vou estar mostrando pra vocês hoje aqui, além de ter uma funcionalidade sensacional, tem cupom exclusivo aqui do canal TecInc, se liga só. Fala meus queridas, beleza? Daniel da TecInc trazendo mais um vídeo hoje aqui pra vocês pessoal. Tô com um produto que foi enviado aqui pro canal pela 3D Phelps. 3D Phelps é a empresa que fez aquela base de dissipação ativa para os kits Interposer, galera. Esse que vocês estão vendo na imagem aí, já tem o vídeo deles aqui no canal. E eles também trabalham com o Xeon, eles estão agora com suporte pra placas X99. Já tem a venda essa base, galera, pra placa-mãe RS9. E agora, eles lançaram essa daqui, ó, que servem pra diversos modelos de placa-mãe X99, pessoal. O que eu vou estar mostrando pra vocês hoje aqui, é numa placa da Zezus, galera. Tá com processador E5-2670V3. Já coloquei logo esse processador que é pra torrar mesmo, galera, esse VRM, pra gente ver essa parada aqui funcionando. E serve também, pessoal, pra essas placas que vocês estão vendo na tela agora aí, ó. Tem da Zezus, que é essa aqui que eu tô segurando na mão, galera, X99. E essa vermelhinha que é a X79. Também serve pra essa placa branca da Kiida. Se eu não me engano, é assim que pronuncia, pessoal, eu não sei. E também serve pra placa da Mukai, que é essa que tá ao lado dela. Todas elas, pessoal, usam este mesmo dissipador aqui, ó. Esse tipo de dissipador pra VRM. Se você tiver uma placa X99 ou X79 que use esse dissipador, isso daqui também vai servir pra você. E já tá saindo do forno, galera. Isso daqui pra placa PR9 e X99H. Como vocês podem ver na imagem aí, trata-se da mesma placa-mãe, galera. Muda apenas a cor e alguns componentes que uma tem, a outra não tem, tá? Mas é a mesma placa-mãe, então quando sair pra PR9, automaticamente a X99H também vai ter. E se você tiver ou souber de alguma outra placa-mãe que usa esse mesmo tipo de dissipador, vai servir também. Agora é o seguinte, galera. Eu vou tirar o celular daí pra mostrar isso aqui pra vocês de pertinho. Trata-se, galera, de um suporte de dissipação ativa para VRM feito em impressora 3D, cara. Produto muito top. Tem dois fãs de 3x3. Encaixa certinho no dissipador, galera. É feito sobre medida. Vem com parafusos. Não precisa usar esse parafuso, tá, galera? Isso aqui é pra quem quiser ter uma segurança a mais. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que ele já encaixa no dissipador do VRM certinho, galera. É feito uma ligação aqui nos 12 volts da sua fonte. Ó, vou colocar aqui assim, ó. Tá aqui, galera, ó. Tá aqui, ó. Tirar o fio daqui. Posicionar. Pronto, galera. Tá colocado sem mistério, ó. Ele não sai com facilidade, ó. Você levanta a placa-mãe com ele aqui, ó, tá? Depois, se você quiser, você vem com o parafuso e prende ali na placa-mãe. Quando você receber na tua casa, ele vai estar embalado dessa forma aqui, ó. Ele vem nessa embalagem. Os parafusos estão aqui dentro. Ele já vem pronto pra usar. Não tem mistério, galera. Por enquanto, disponíveis na cor preta e na cor branca, tá? Mas se a galera começar a pedir aí colorido, ele faz também. Tem a inscrição aqui, galera, ó, X99. Muito top isso aqui, muito legal. Não sei se vai ter a opção de você personalizar, tá, galera? Quando tinha o Interposer, dava pra personalizar. Você podia escolher o que você queria escrever. Ficava um pouquinho mais caro, mas pelo menos saía personalizado. Esse aqui não tem. Vai depender aí de conversar com o vendedor. E é o seguinte, galera, o da PR9, ele abaixa, no mínimo, 20 graus a temperatura no VRM. Esse aqui, será que ele vai cumprir o mesmo papel? Será que ele vai trabalhar tão bem assim? O processador que a gente tá usando aqui, galera, ó, é o 2670 V3. Deixa eu ver se vai focar pra vocês poderem tá vendo, ó. É o E5 2670 V3. É um processador que consome bastante, esquenta bastante, principalmente nessas placas inferiores. Ó, muita gente tem essas placas aqui e comprou porque tava mais barato e tudo. E agora sofre com o problema aqui de esquentar o VRM, galera. Só lembrando, essa aqui não tá com um lock, né? Tem gente que ainda compra esse tipo de placa aqui e ainda faz um lock. Aí que vai sofrer mais ainda. Então, pra acabar definitivamente com o problema, tá sendo lançado esse suporte pra diversas placas X99 e X79 também. Esse produto, galera, tá sendo vendido na Shopee e no Mercado Livre. Eu tô deixando na descrição o link, tá? Tanto da Shopee quanto do Mercado Livre. Tem cupom exclusivo do Canaltech Inc, mas você toma cuidado porque o cupom da Shopee é um, do Mercado Livre é outro, tá? Então, eu vou tá deixando na frente do link o cupom respectivo pra não ter erro. Galera, bora testar logo isso aqui, então? Chega de falar e vamos aos testes. Bom, galera, já preparei todos os aparatos aqui. Então, deixa eu mostrar pra vocês algo que eu fiz aqui. Tive que usar inteligência artificial pra criar um sistema desse aqui, galera, ó. Como eu tô usando um cooler low profile, que ele espalha o vento, né? Ele joga pra todas as direções o ar. Ele tava jogando ar aqui no dissipador também, galera. Então, o que eu fiz, ó? Peguei um pedaço de plástico, ó. Coloquei aqui, ó, por trás das bobinas. E assim, ó, aqui não pega ventilação nenhuma, galera, tá? Pra que o cooler não interfira no resultado aqui do teste, Eu criei essa barreira aqui. Então, o primeiro teste vai ser o seguinte. Cinebench R23 tá aberto. Eu coloquei pra fazer um teste de estabilidade de meia hora. Então, quando der 15 minutos de teste, Eu vou vir aqui com o termômetro. Aquele termômetrozinho ali, ó. E vou tirar a temperatura, galera. Só que é o seguinte. Eu não vou tirar a temperatura por cima. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Porque, ó, quando ele estiver aqui, Não vai dar pra eu medir por cima. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou tirar por aqui, ó. Tá? Eu vou bater o termômetro aqui nessa lateral. E aí, a gente vai ver qual temperatura que ele vai estar marcando. Assim, né? Sem a base. E com essa barreira aqui, pra que o vento do cooler não pegue aqui. E depois, vou colocar a base. E vamos fazer o mesmo teste também, com 15 minutos. Eu vou esperar, claro, dar uma esfriada, né? Pra ligar depois. E aí, com 15 minutos, eu vou refazer. Por que eu tô fazendo isso aqui? E por que eu pus isso aqui, galera? Porque a maioria das pessoas que usa X99 usa cooler de torre. O cooler de torre, ele joga o vento pra fora, pra trás do gabinete. E não pega vento no dissipador. Então, pra simular essa situação, eu tô fazendo dessa forma. E vou iniciar o teste agora, galera, ó. Coloquei aqui, ó. Estamos iniciando. Vai começar agora. Tá começando, galera. Teste de 30 minutos, pessoal. Começou. Teste de 30 minutos. Horário. 8h48 da manhã, galera. Então, daqui 15 minutos exatos, eu volto pra gente estar medindo a temperatura aqui desse dissipador de VRM. Pessoal, voltando aqui, então, ó. 9 horas e 3 minutos. 15 minutos de teste, ó. Passou aí 10 segundos da metade do teste, né? Passou 10 segundos dos 15 minutos. Vamos ver como que tá a temperatura, galera, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um jeito aqui de pegar, ó. Eu vou medir por aqui, galera, ó. Ali é onde tá o laser, ó. Tá? Eu vou medir por ali, ó. Então, eu vou aproximar o máximo que eu conseguir, ó. Tá ali, ó. O máximo que eu conseguir pra gente ver a temperatura que vai pegar, pessoal. Eu vou ficar paradinho aqui porque ele vai... Deixa eu ver se tá na posição correta. Aqui, ali, galera, ó. Pronto. Vou ficar paradinho porque ele vai... Oscilando aqui a temperatura. Ó, de momento tá pegando 76 graus. Agora 77, pessoal. Tá aí, ó. 77 graus nessa posição. Então, agora eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou parar o teste. Eu vou deixar isso aqui dar uma esfriada. Né? Vou até parar aqui já, ó. Vou tirar o plástico daqui. Parando o teste. Vou deixar dar uma esfriada. Então, 77 graus, hein? Grava isso daí. 77 graus. Sem a base de dissipação. E agora vamos colocar a base de dissipação. E ver se vai dar diferença, pessoal, tá? Então, agora eu vou deixar dar uma esfriada. Colocar a base. E volta aí pra gente refazer esse teste. Voltando aqui, galera. Já deixei dar uma esfriada. Então, a base já tá aqui no local, ó. Em cima do dissipador. E é o seguinte, pessoal. Mesmo esquema. Ó. Teste aqui de 30 minutos. Quando der 15 minutos, eu venho pra gente tá medindo a temperatura, pessoal. Olha aí como é que ela ficou, ó. Passei o cabo aqui por fora, só lembrando que o plástico tá aqui também, pra que o cooler não interfira no resultado, como foi no primeiro teste. Voltando. E agora é a hora da verdade, pessoal. Tá aqui, ó. Passados aí de 15 minutos de teste, ó. Como naquela hora, passados 10 segundos da metade do teste. Vou agora ver como é que tá isso aqui, galera. Vou pegar aqui, ó. Do mesmo lugar. Ó. Bem do meio ali, ó. Tá vendo, ó. Tá do mesmo lugar. E vou aproximar como eu fiz com o outro. E vamos ver aqui a temperatura. Deixa eu só conferir aqui se tá na mesma posição. Tá aqui, galera. Na mesma posição, ó. Pra vocês conferirem aí, ó. Neste momento, 44 graus, galera. Vai dar 45 agora. 32 graus aí, em média, de diferença. Que diferença, galera, ó. Só confirmando que ele está ali, ó. Na mesma posição, pessoal. Olha aí, ó. Caraca, que diferença, mano. Que diferença, cara. 32 graus, galera. Cara, é realmente surpreendente, pessoal. É realmente inacreditável. Pegou 45 graus agora. No outro teste, tava batendo pouco mais de 77, pessoal. Olha isso, cara. Muito bom, cara. Muito legal. O produto top está realmente aprovadíssimo, pessoal. Show de bola, cara. Tá aí, ó. Se você tem o seu X99 e tá sofrendo com temperatura, de repente você comprou dessas plaquinhas mais barata, tá aí. Você vai gastar 70 reais. Se eu não me engano, tá 72 reais hoje. E vai definitivamente resolver o teu problema de superaquecimento. Aí eu vou falar um negócio pra vocês, hein. 32 graus, galera. É muita coisa, cara. Ó, essa paradinha aqui é, sem sombra de dúvida, a melhor compra que você pode estar fazendo pra acabar com o problema de temperatura de VRM no seu X99. Pode ter certeza, pessoal. Esse produto aqui, cara, tá muito acertado. 32 graus foi muito além das minhas expectativas, cara. Sinceramente. Da RS9, eu já sabia que ele baixava ali cerca de 20 graus. Imaginei que esse aqui faria a mesma coisa, pessoal. Mas não. Ele foi muito além, cara. 32 graus é coisa de louco. Valeu, pessoal. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter assistido até aqui, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Segue no Instagram. Participa dos grupos de informática do Facebook. Links na descrição. E só lembrando, este produto está à venda na Shopee, no Mercado Livre. Cupom de desconto exclusivo aqui do canal. E o cupom não vale apenas pra esse produto, galera. Pra todos os produtos de informática que a 3D Felps vende, o cupom vai estar valendo. Quero que Deus abençoe demais a tua vida. Até o próximo vídeo e tchau.